Olá, vamos continuar aqui nossa aula sobre licitações. A gente viu na aula passada toda a conceituação do procedimento licitatório. Deixa eu fazer aqui uma breve revisão. A gente demonstrou que a licitação é um procedimento administrativo, então é um conjunto de atos administrativos, pelo qual a administração pública vai comprar mercadorias, contratar a prestação de serviços, vender alguns de seus bens, dentre outros atos. Então, ela quer realizar a contratação quando ela não produz uma mercaderia ou serviço, ela o faz contratando um particular ou até uma entidade pública. Eu coloquei que a obrigatória da licitação está não só na Constituição, mas como pela lei 8666, e falei para vocês que há uma nova lei de licitações, que é essa lei 14133, mas que ela só vai entrar em vigor em 2023. Então, a gente ainda está abordando a lei 8666. Então, a licitação é obrigatória à administração direta e indireta, eu falei dos princípios, né, que além daqueles princípios do direito administrativo, tem outros, como a vinculação, isonomia, contratação da proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital, competitividade, né, adjudicação compulsória ao vencedor, dentre outras questões, tá? Falei da questão da isonomia, que era assegurada a microempresa, a produtos produzidos no Brasil, quem investia em ciência e tecnologia, dentre outras questões. Por fim, eu falei das fases do procedimento licitatório, a fase interna, que é desde o planejamento, da elaboração do edital, da verificação da necessidade pública, da verificação do orçamento e da separação da rubrica orçamentária necessária para cumprir o objeto da licitação, e a fase externa é com publicação do edital, habilitação das empresas, abertura e classificação de propostas, julgamento, etc. Falei do edital, da habilitação, né, jurídica, técnica, econômica, financeira, fiscal e trabalhista, e por fim, a gente parou aqui em modalidades de licitação, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fique bem à vontade, ok? Continuando então, modalidades licitatórias. Isso aqui, eu adiantei na aula passada, que qual modalidade licitatória você escolhe para utilizar para uma determinada licitação, e eu falei para vocês que a modalidade licitatória é mais simples, né? Então, vamos estudar essas modalidades para que vocês tenham noção de qual seria essa modalidade mais simples, tá bom? Então, vamos lá. Concorrência. A concorrência é aquela modalidade licitatória, que eu coloquei aqui na observação embaixo, que pode ser utilizada para licitação de qualquer valor, ou seja, eu quero adquirir um lápis de R$ 2,00, ou eu quero adquirir um helicóptero de R$ 10 milhões, em ambos os casos pode ser utilizada a concorrência. Agora, professor, eles vão utilizar a concorrência para comprar um lápis? Lógico que não. Por quê? Porque é um procedimento complexo, é o que demora mais, tem um prazo mais elástico, etc. Então, assim, já que é uma coisa simples, que é comprar pincel, lápis, eles utilizam geralmente uma modalidade licitatória mais simples, tá? Então, eles geralmente utilizam a concorrência para aquelas hipóteses em que a lei elencou como obrigatórios. E quais seriam essas hipóteses? Estão aqui. Olhem lá depois o artigo, né, que fala da concorrência, que é o artigo 22, parágrafo 1º. Então, ele coloca aqui, ó, a concorrência obrigatória, letra A, em relação a obras e serviços de engenharia, acima de R$ 3,3 milhões, para compras e demais serviços, no valor acima de R$ 1,4 milhão, e R$ 3,3 milhão. Então, se for acima desses valores, se é para a obra de engenharia, se é para qualquer outro tipo de compra ou serviço, faz a concorrência. Se é abaixo disso, pode fazer a concorrência? Pode, mas geralmente não se faz. Busca-se uma modalidade licitatória mais simples, ok? O que mais? Em relação à natureza, aí tem dito aí, aquisição ou venda de imóveis, tem que ser por concorrência, licitações internacionais, concessões, concessão de direito real de uso, parceria pública, privada, etc. Então, por exemplo, às vezes a gente está assistindo TV e vê assim, o governo vai leiloar o poço do pré-sal, na verdade está equivocado, porque como um poço daquele do pré-sal vai ter um valor gigantesco, e uma concessão de um direito de uso, é feito uma modalidade licitatória concorrência. Só que o tipo de licitação, porque eu estou falando das modalidades, os tipos de licitação, que é menor preço, preço e técnica, melhor técnica, maior lance ou oferta, aí no tipo de licitação, para esse caso do pré-sal, é o maior lance ou oferta. Então, é uma concorrência pública, tá? E vai vencer quem ofertar o maior lance, ok? É a mesma coisa da venda de um imóvel público. Digamos que a Universidade Federal do Ceará queira vender o prédio da faculdade de direito, porque lá vai ser, enfim, o curso de direito foi transferido para o PCI, aquele imóvel não está sendo utilizado pela universidade e vai ser vendido. Então, como o valor daquele imóvel é superior a 3 milhões e 300, e além do valor ser superior a 3 milhões e 300, que o valor não interessa, pode ser até 500 mil, mas é como é imóvel público, né? Então, vai vencer a licitação, que tem que ser na modalidade concorrência, quem pagar o maior valor, quem der o maior lance, tá? Então, uma pessoa dá 100 mil, outra dá 150, 180, quem der o maior lance. Ok? Então, entenderam, pessoal, que a concorrência é uma modalidade citatória pela qual a administração pública pode utilizar para aquisição de obras, contratação de obras de engenharia, tá? Para qualquer compra ou serviço, de qualquer valor, valor, de qualquer valor, pode ser uma obra de engenharia de mil reais, tá? Pode utilizar concorrência? Pode, só que como a concorrência é bem complexa, eles não utilizam a concorrência, eles utilizam a concorrência apenas para as hipóteses em que a lei coloca que ela é obrigatória, ou seja, acima de 3 milhões e 300 para obra de engenharia, tá? Acima de 1 milhão e 400 para compras e serviços, para aquisição ou venda de imóveis públicos, para licitações internacionais, etc. Tá bom? Então, visto a concorrência, vamos para a segunda modalidade licitatória, tomada de preço. Essa aqui, na prática, nos municípios, ela tem sido a mais utilizada, só nos municípios grandes. Então, a tomada de preço. A tomada de preço, ela, na verdade, quando você vai verificar isso na prova de concurso, ele vai cair assim, eu deixei destacado em negrito, né? É aquela modalidade na qual a administração vai contratar aquelas pessoas que estejam cadastradas até o terceiro dia anterior à data do julgamento, ou seja, para você participar da tomada de preço, você tem que estar cadastrado lá no órgão com pelo menos 3 dias de antecedência. Então, você tem que enviar a sua documentação para a Prefeitura, ou para o Governo do Estado, ou para a União, ou para a Secretaria disso, ou para o Ministério daquilo. Quem for fazer a licitação tem que dar uma certificação que você já tem um cadastro lá. E esse cadastro tem que ser com, no mínimo, 3 dias de antecedência. Então, nas provas de concurso, é assim, qual a modalidade citatória pela qual é necessário o cadastro prévio de 3 dias de antecedência? Letra A, concorrência, letra B, tomada de preço, letra C, convite, letra D, concurso, letra R, leilão, ok? Tem a tomada de preços. Mas aí, ela tem, a lei coloca que ela pode ser utilizada para as contratações de vulto médio, né? Então, até 3 milhões e 300, entre 330 mil e 3 milhões e 300, para a obra de engenharia, e para a compra de serviços acima de 176 mil, e até 1 milhão e 430 mil. Então, se for entre esses valores, é utilizado a tomada de preços. Lembrando, lembrando que, se eu colocasse na prova, uma licitação, até o que eu ensinei aqui para vocês, uma licitação para a construção de uma escola, tem um preço estimado na digital de 2 milhões de reais. Tá certo? Qual ou quais modalidades licitatórias podem ser utilizadas? A. B. Qual modalidade licitatória é mais conveniente à administração? Então, o valor é 2 milhões de reais. Pergunta A. Qual ou quais modalidades licitatórias podem ser utilizadas? Pode ser utilizada tanto a tomada de preços, como pode ser utilizada a concorrência, que é qualquer valor. B. Qual modalidade licitatória é mais conveniente para a administração? É mais conveniente para a administração a tomada de preços, porque está no seu valor aí, entre 330 mil e 3 milhões e 300. E ela é mais simples do que a concorrência. Deu para entender? Meus amigos, está dando para entender? O convite é a modalidade licitatória entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, e o seu instrumento convocatório se estenderá aos demais cadastrados, correspondente à especialidade que manifestar interesse, com antecedência mínima de 24 horas da apresentação das propostas. O convite é uma modalidade licitatória que a administração pública convida pelo menos três empresas que já tenham prestado, que tenham cadastro lá no órgão público, e eles têm que manifestar interesse em participar do convite com pelo menos 24 horas de antecedência. Ele tem que mandar uma carta lá, manifesto, meu interesse em participar da sessão de convite que ocorrerá no dia tal, com no mínimo 24 horas de antecedência. Tá bom? E aí, tem uma mera, é mais simples, é uma carta convite, não é um edital, é mais simples. Tá bom? E eu coloquei aí os valores, que é valores de menores vultos, ou seja, obra de engenharia de até 330 mil, e compras e serviços de até 176 mil. Tá bom? Ok? Então tem essa margem aí, geralmente a administração pública vai utilizar a modalidade licitatória mais simples. Detalhe, apesar da administração pública colocar que o número mínimo de convidados são três, hoje em dia existem vários portais de licitação, né? Então, quando sai um edital de convite, todas as empresas que acompanham a licitação, elas ficam acompanhando isso. E elas sabem que está tendo esse convite, então qualquer pessoa pode se cadastrar e participar da licitação. Apesar da administração pública convidar três, qualquer pessoa pode participar. Ok? Não é uma modalidade fechada, não participa só quem a administração convida, participa qualquer pessoa. Tá? Concurso, pessoal. Concurso, ele é bem diferente enquanto modalidade licitatória. Por quê? Porque o concurso... O concurso é uma modalidade licitatória para a escolha de trabalho técnico, artístico e científico, mediante a instituição de prêmio e remuneração para os vencedores. Tá? Então, assim, o concurso não tem muito a ver com a aquisição de obra, de serviço. Concurso é aquela modalidade licitatória para a escolha de um trabalho. Então, por exemplo, concurso em monografias do Tesouro Nacional, concurso... Eu lembro que o governo do Distrito Federal fez um concurso para escolher o melhor desenho da ponte JK, que é uma ponte lá no Lago Sul, salvo engano, né? Então, era um concurso. Quem ficasse em primeiro lugar ganhava, sei lá, a remuneração que eles colocavam, mil... 100 mil reais, segundo lugar, 30 mil reais, terceiro lugar... Enfim, eles colocam lá a pontuação. Ok? Por exemplo, o concurso para a construção em Fortaleza da requalificação da Avenida Beira-Mar foi um concurso. É uma modalidade licitatória concurso. Quem faz um projeto e quem vencer... Ok? Então, assim... Quando você vai pensar em modalidade licitatória, você nem confunde o concurso com a tomada de preços, convite ou concorrência, que não tem nada a ver. Ok? Não tem nada a ver. Leilão. O leilão é a licitação para qualquer interessado para a venda de bens móveis inservíveis. O que é um bem móvel inservível? Bem móvel inservível, pessoal, é aquele bem móvel, um computador, uma lâmpada, que a administração pública não está mais utilizando. Ele não serve mais para as finalidades administrativas. Por exemplo, a Universidade Federal de Ceará tinha, digamos, ventiladores e colocou ar-condicionado em todas as salas. Aí, os ventiladores foram retirados e colocados no galpão. Esses são bens inservíveis. Então, a administração pública pode vender esses bens inservíveis. Tá bom? Ou também produtos penhorados, aprendidos, tá? Receita Federal não aprende, quem vai para o exterior e traz sem nota, não sei o quê. E, enfim, ela faz o leilão. E aqui também coloca para alienação de imóveis. Professor, o senhor não falou que alienação de imóveis seria concorrência? É. Mas essa alienação de imóveis aqui é para imóveis, não imóveis que eram da administração, mas imóveis da administração que ela recebeu, tipo, que foi penhorado num processo, que ela recebeu de uma dívida. Ou seja, foi imóvel que não foi adquirido pela administração para a prestação das suas finalidades. Então, por exemplo, digamos que eu esteja devendo 5 milhões de reais de IPTU, porque eu tenho 40 imóveis, tá? E aí, é penhorado um apartamento meu na Beira Mar, na Avenida Beira Mar, e esse apartamento é penhorado e fica lá para a administração pública, porque eu não pago a dívida. Então, assim, aquele apartamento não era um bem da administração pública, né? Ele foi adquirido num processo judicial, então ele é vendido no leilão. Não precisa ir lá para aquela concorrência pública, porque naquela concorrência pública, a gente vai falar em contratos administrativos, da parte de alienação de imóvel público. Lá na alienação de imóvel público, tem que ter autorização legislativa, avaliação, ela é bem mais complexa. E aqui não. Ok? Então, não é um imóvel que era da administração que foi comprado ou utilizado para a prestação das suas finalidades. Tá bom? Então, esses imóveis adquiridos em processos judiciais, em dação, em pagamento, etc., podem ser vendidos para o leilão. Tá? Pregão, pessoal. Então, entenderam o leilão? Leilão não é para comprar, leilão é para vender. Primeira coisa que vocês vão fazer diferença. A administração pública quer comprar um carro, quer comprar um serviço. Nunca utiliza em leilão. Nunca utiliza concurso. Concurso não é para comprar bem. Concurso é para escolha de trabalho técnico e científico. Tá? Pode ser aeroporto vender a concessão de aeroporto? Eu não entendi a pergunta. Porque se for não, não é, Rosa. Porque aeroporto é concessão. Tá aqui, ó. Nas hipóteses que são obrigatórias à concorrência, ó. A concessão. Então, concessão de uma rodovia, concessão de uma empresa de água e esgoto que é pública e vai ser entregue para uma empresa privada, concessão de um aeroporto, concessão de um metrô. Tudo isso é feito através de concorrência. Só que na concorrência eles utilizam a técnica, às vezes, de maior lance ou maior preço. A empresa Fraporte para receber a concessão do aeroporto pagou 500 milhões de reais, a outra 600 milhões, a outra, enfim. Ok? Mas tem que ser aqui na modalidade concorrência, porque é uma forma de concessão. Tá certo? Ok? Agora, se, por exemplo, Rosa, se fosse penhorada a fazenda de um deputado porque ele estava plantando maconha, aí esse imóvel foi incorporado ao patrimônio público e tal, etc., num processo judicial, aí sim, aí nessa fazenda tem um aeroporto, tá? Isso pode ser leiloado, porque isso não era um imóvel construído pela administração pública para o cumprimento das suas finalidades. Aí, nesse caso, poderia ser feito o leilão aí dessa fazenda adquirida no processo judicial. Ok? Mas o aeroporto normal, mesmo construído pelo Estado, tem que ser através da concorrência, né? A concessão vai ser feita através da modalidade licitatória concorrência. Pregão. O pregão está previsto aqui na lei 10.520, né? Ele é utilizado, preste bem atenção, ele é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, né? Aí, o que é bens e serviços comuns? Está no parágrafo único do artigo primeiro da lei. Considera-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado, ou seja, são bens e serviços ordinários, comezinhos, sem peculiaridades ou características técnicas especiais, tá bom? Então, bens e serviços comuns, é tipo assim, ah, o pincel que está de acordo com a NBR e tal, o aparelho de ar-condicionado, uma TV, um veículo popular, um veículo básico, enfim, isso é bens e serviços comuns. Não pode ser utilizado pregão, pessoal, por exemplo, para obra de engenharia, tá? porque não é uma coisa comum, pode até ser utilizado pregão para aquisição de casa modular, até poderia, se fosse uma coisa comum, né, de mil casas modular, que é só colocar no lugar, talvez, né, mas, assim, obra de engenharia, não, tá bom? Então, assim, meus amigos, o pregão é uma da da licitatória mais simples, tá? Ele é mais simples, o prazo é mais curto, ele é mais enxuto do que a concorrência, do que a tomada de preço, do que o convite, então, geralmente, a administração pública opta, se for um bem ou serviço comum, logicamente, pelo pregão, tá bom? Se for bem ou serviço comum, a administração pública não vai utilizar uma concorrência, não vai utilizar uma tomada de preço, ela faz o mais simples que é o pregão, tá? Observações que eu coloquei aí, um, o pregão sempre utiliza da técnica do menor preço, sempre, sempre é o mais barato, então, é um pregão para aquisição do pincel, sempre é o mais barato, aquisição para comprar um carro, caso, carro popular, carro popular, vai ser o mais barato, ah, mas aí o carro tem que ter especificidade, especificidade técnica ou bem, então, aí não é pregão, porque se o carro precisar de especificidade técnica que o torne um carro especial, não é pregão, pregão é para bem serviço comum, tá bom? Então, um serviço de limpeza, um serviço de, às vezes, até de segurança, um serviço que não, que não tenha um grande, um grande estudo, por exemplo, ah, eu quero contratar uma empresa especializada em solda no, a 10 mil, a, sei lá, mil metros de profundidade, a Petrobras quer contratar uma empresa, isso não é empresa qualquer, isso não se faz pregão, tá? porque não é um serviço comum, então, sempre utiliza o menor preço, B, pode ser utilizado para contratar-se qualquer valor, ou seja, pode ser contratação para comprar um bilhão de pincéis, olha o valor da licitação que vai ser esse troço aí, né? Então, não interessa o valor, pode ser de um real, um bilhão, dois bilhões, é sem limite, a gente pensa assim, eu coloco na prova, uma licitação no valor de quatro milhões de reais, aí todo mundo pensa, veita, quatro milhões de reais é concorrência, porque o valor é alto, não necessariamente, se for para bem ou serviço comum, pode ser o pregão, tá bom? Observação, há uma inversão de fases, isso aqui é muito importante, primeiro é feita a classificação, o julgamento das propostas e depois vem a habilitação, lembra que eu falei para vocês das fases da licitação? Primeiro a fase interna, e depois a fase externa, na fase externa começa com a publicação do edital, depois a abertura dos envelopes das empresas contendo as habilitações e depois do julgamento das habilitações é que vai abrir as propostas, no pregão, essa fase 2 e 3 aqui se inverte, troquei aqui o meu dedo, ou seja, primeiro julga as propostas, primeiro a letra é empresa A, segunda empresa B, terceira empresa C, e depois é que é feita a habilitação, tá bom? geralmente esses pregões, eles são feitos de maneira, agora em uma pandemia nem se fala, eles são feitos de maneira digital, tem um site, aí digamos que a Universidade Federal de Ceará quer adquirir ar-condicionado, ele coloca lá o edital, que vai ser feito um pregão, e no edital está dito que o sistema de compras vai ficar aberto no dia 6 de julho, das 14 às 18 horas, então das 14 às 18 você vai jogando seu lance no sistema, mil reais para ar-condicionado, 990, 980, até quando chega lá às 18 horas o sistema fecha, aí quando o sistema fecha, ninguém consegue mais lançar lance, e aí sai lá, o sistema gera quem foi que empresa A, menor preço, 950 reais, empresa B, 900, ou seja, é assim que acontece, tá bom? Alguma dúvida? Aí digamos que a empresa A ganhou, porque ofertou o menor lance, ela é convocada para apresentar os documentos de habilitação, sem IPJ, habilitação jurídica, técnica, financeira, tal e tal e tal, se ela não for apresentando, ela vai sendo desclassificada, aí chama lá o segundo da proposta, e por aí vai, ok? E consulta, pessoal, que isso aqui pouquíssimo cai, pouquíssimo é explorado, é uma modalidade de licitação prevista nessa lei, 9472, que é aplicável só a agências reguladoras, né, mas geralmente eu tenho visto, assim, é uma mistura de licitações, de pregão, com qual é a mistura, mas eu tenho visto na prática que a maior parte das agências reguladoras utiliza mesmo, é pregão, é tomada de preço, e não essa consulta aí, tipo de licitação, isso aqui vocês não podem errar, porque vai cair na prova, se vocês errarem, eu dou logo a um zero, já tenho adiantado essa matéria aqui, tipo de licitação, eu falei para vocês, que a licitação pode ser de menor preço, que por exemplo, é obrigatória no pregão, né, então é de menor preço, é quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa, seja aquele que, enfim, ofertar o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, eu coloquei aqui, que o parágrafo 7º do artigo 45, e o artigo 46, geralmente utilizam essa questão de técnica e preço, para bem serviço informática, tá, outra coisa, elaboração de projeto, cálculo, porque aí, para a obra de engenharia, porque eles colocam lá os critérios de pontuação, então não é só o preço, não é só o equipamento de informática mais barato, ah, eu quero comprar monitor, esse monitor tem mais megapixels, esse aqui é mais, enfim, tem lá as especificidades que vão gerar uma pontuação, mas os critérios que são colocados no edital tem que ser objetivos, ok, ou a gente adora, ah, eu gosto mais da marca Samsung do que da Apple, do que, não existe isso, ok, outro tipo de licitação é maior lance ou oferta, maior lance ou oferta é no caso de, é, alienação, né, vai vender alguma coisa que ia ofertar, alienação ou concessão de direitos de uso, etc, tá bom, então assim, pega-se a modalidade licitatória, por exemplo, concorrência, modalidade, e qual o tipo de licitação, menor preço, ou melhor técnica, cuidado para não ter uma questão assim na prova, são tipos de licitação, letra A, concorrência, letra B, tomar de preço, letra C, convite, letra D, técnica e preço, letra E, leilão, qual a resposta? Técnica e preço, porque as outras respostas são modalidade de licitação e não tipo de licitação, vocês estão entendendo como isso é uma casca de banana, que infelizmente cai muito em prova de concurso, é só o que cai, eles nem perguntam muito, porque é de marcar, né, objetivo, nem para dissertar sobre o tipo de licitação, é mais para marcar o correto e o errado, eles pegam a letra da lei e ficam mexendo nisso. alienação de bens imóveis pela administração pública, eu ia falar isso de contratos, mas eu coloquei foi aqui, eu nem lembrava, mas vamos lá, para que a administração pública venha no imóvel, se for os imóveis destinados às suas finalidades, né, que os outros imóveis que eu falei para vocês que são aqueles adquiridos no processo judicial, faz lá um leilão, né, mas, se não, tem que ser concorrência e tem que ter, um, interesse público justificado, B, autorização legislativa, C, avaliação prévia, D, licitação na modalidade concorrência, e as ressalvas das hipóteses de licitação dispensada, que eu vou falar para vocês, o que é licitação dispensada, eu vou falar para vocês, que vão ter as hipóteses nas quais a administração tem um imóvel para vender e tem um outro ente da administração interessado em adquirir, aí não faz licitação, não abre para o público, tá, não abre para o público e vai vender para outra entidade pública, então, por exemplo, eu falei para vocês que o prédio da faculdade de direito não é mais, não é, letra A, interesse público, não está sendo mais utilizado do UFC, porque o curso de direito foi para outra sete, então, ele não está sendo servido para a administração um pouco, primeiro requisito, dois, autorização legislativa, foi aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional, autorizando a venda, C, foi feita uma avaliação, o imóvel vale cinco milhões de reais, D, foi lançado um edital de concorrência, mas, como, ao lançar o edital, olha, cinco milhões, o município de Fortaleza, opa, UFC, eu quero adquirir esse imóvel porque ali vai ser um posto de saúde, ou vai ser um anexo do IJF, do Instituto José Frota com o hospital que ele tem, que ele fica vizinho à universidade, à faculdade de direito, desculpe, então, eu quero fazer um anexo do hospital lá nesse prédio, então, nesse caso, é feita uma licitação, incide a licitação dispensada, não tem a licitação, o município compra diretamente do, da UFC, ok? Então, vamos aqui para inexigibilidade dispensa e licitação, isso aqui é uma matéria que também cai muito em prova, né? Há inexigibilidade quando a licitação for juridicamente impossível, essa impossibilidade jurídica, pessoal, ela decorre da impossibilidade de competição, porque não tem potenciais proponentes, não tem pluralidade, só tem uma pessoa, e a lei vai colocar quais são as hipóteses em que não há essa pluralidade, tá bom? Pelo menos juridicamente, né? Letra A, artigo 25, né, ó, é indesigível a licitação quando houver a inviabilidade da competição, em especial, um, lembra que é um rol aí, é um rol meramente enumerativo, não são só essas três hipóteses, né, ele coloca assim, em especial, podem ter outras oportunidades, então, inciso um, para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. Eu até já falei isso aqui para vocês, digamos que a universidade ou um órgão público precise comprar um equipamento que só existe uma marca que ele sirva, digamos que o telefone da marca iPhone, ele seja o único telefone pelo qual é feito monitoramento cardíaco, digamos. Então, a faculdade de medicina precisa adquirir esses iPhones para ensinar aos estudantes como fazer monitoramento cardíaco, então, não tem porquê se existisse apenas um representante da Apple no Brasil, Apple do Brasil, só tivesse uma empresa, não tem porquê fazer uma licitação, porque a única empresa que vai poder vender para o Estado é a Apple do Brasil. Tá? Entenderam? A mesma coisa, a IBM, que é uma marca de computador, que ela era tão... Na década de 90, 80 e 90, era a marca de computador mais forte, né? A IBM. E existiam muitos computadores da administração pública dessa marca, IBM. Aí foi passando o tempo, tem Samsung, Positivo, bilhões de outras marcas, HP, Apple. E esses computadores da IBM, só existe uma empresa no Brasil que importa, porque são fabricados nos Estados Unidos e só tem uma empresa no Brasil que importa as peças. Então, digamos que algum público tenha um computador desse e esteja precisando de peças. É feito licitação? Não. Por que não é realizada a licitação? Porque só existe um importador dessa peça no Brasil. Tá? Que é a empresa CJ Importação Peças e Serviços. Então, se só existe ela que importa as peças desse computador, não é realizada a licitação. É feita a inexigibilidade. Tá? Mas, professor, como é essa inexigibilidade? A administração pública abre um processozinho dizendo, ó, a administração pública precisou adquirir equipamento para fazer o monitoramento cardíaco, verificou que apenas o smartphone da marca Apple faz esse monitoramento, porque o programa mede alguma coisa, mede coração, ele só é, só roda no aplicativo iOS, não tem na Google Play, etc. e tal. Então, terá que ser adquirido o smartphone da marca Apple. No Brasil, a única importadora da marca Apple é a Apple do Brasil. Desse modo, não é necessário a publicação de edital, enfim, aí vai explicando o porquê da não realização da licitação. Ok? Mas tem que ter um despacho fundamentado mostrando a inexigibilidade, comprovando. Tá bom? Sob pena de um crime, né, da pessoa não estar realizando licitação aí no improbidade administrativa, etc. Tá? Dois. Então, um, equipamentos que sejam, só tem um produtor, só tem um empresta, só tem um representante comercial exclusivo, tá? Não pode ter preferência por marca, tem que ter a prova de que só essa marca resolve o problema. Tá bom? Dois. Para contratação de serviço técnico que é numerado no artigo 13 dessa lei, né, com profissionais de notória especialização, seja sendo vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade, divulgação, então, serviço técnico de notória especialização. O governo federal tá criando um novo tributo. A criação desse tributo, ele é bastante questionável. Então, o governo federal pode contratar um tributarista de renome para dar um parecer para saber se vale a pena ele enviar ou não ao Congresso Nacional esse projeto para criação de tributo, senão ele vai ser declarado inconstitucional no Supremo, Tribunal Federal, etc. Então, ele contrata um grande tributarista num serviço de notória especialização e é inexigível a licitação. Agora, assim, essa notória especialização, pessoal, não é assim qualquer. Ah, eu sou recém-formado em contabilidade, sou formado há três meses, aí a prefeitura vai me contratar para ser contador dela, que notória especialização eu tenho? Com três meses de experiência, tá? A notória especialização, ela decorre de publicações, de trabalhos já realizados, de uma série de fatores, tá bom? Então, para que a prefeitura, o estado, algum público, o gestor, não seja enquadrada aí como improbidade, ele tem que ter muito cuidado a fazer uma contratação de serviço técnico especializado de profissional de notória especialização. Não dá para contratar qualquer pessoa. bom? E, inciso terceiro, que é o que desperta a maior discussão nos tribunais para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Contratação de artista, cantor, palhaço, interessa, quer contratar um artista, mas a contratação do artista tem que ser diretamente ou através do seu empresário exclusivo, desde que seja um artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, por exemplo, eu quero contratar o cantor Wesley Safadão para fazer o cantar no Réveillon. vai ter que ser contratado a pessoa física Wesley ou o empresário exclusivo dele, que geralmente deve ser a empresa WS de Wesley Safadão serviço, porque a tributação de uma empresa é menor do que a tributação pessoa física, né? Então, deve contratar geralmente a empresa que é o empresário dele, a empresa dele, né? A empresa dele é a empresária exclusiva dele. Uma vez eu entrei com a ação popular, pessoal, que eu até ganhei essa ação, está em grau de recurso, foi contra o ex-governador Cid Gomes, o ex-secretário da Casa Civil Arial do Pinho, que é secretário de turismo, a empresa da IA Entretenimento, o Estado de Ceará, entrei com a ação popular contra a festa de inauguração do Centro de Eventos, que eles contrataram lá o Plaço Domingos, um tenor, com contratação deles foi mais de 3 milhões de reais e tal, e eu consegui anular na justiça isso, porque a empresa, o Plaço Domingos foi contratado através da empresa DIA Entretenimento, e a empresa DIA Entretenimento, ela não é empresária exclusiva do Plaço Domingos. O Plaço Domingos tem uma empresa que gere a sua contratação no mundo inteiro. A DIA, inclusive, recebeu uma comissão de mais de 100 mil dólares por isso. Então, é para evitar esse tipo de encarecimento da contratação que tem que ser contratado diretamente o artista e não o intermediário. Ok? Aí está o conceito de notória especialização, um parágrafo primeiro. Coloquei o artigo 13 também, que, geralmente, serviços técnicos profissionais é para estudo técnico, planejamento, parecer, perícia, assessoria técnica, a defesa em algum processo especial, treinamento de pessoal, restauração de obra de arte, etc. Tá? Vamos agora para a dispensa de licitação. Então, a gente já viu as hipóteses de inexigibilidade. Pessoal, só um detalhe, uma dica aqui para vocês. Existe a dispensa e a inexigibilidade. A dispensa, pessoal, são dezenas de hipóteses. A inexigibilidade que está no artigo 25 são três causas. Um só produtor, marca ou representante, serviços especializados ou contratação de artista. São três hipóteses. A dispensa são dezenas. Então, você vai memorizar o quê? As dezenas de hipóteses de dispensa ou vai memorizar as três de inexigibilidade? É muito melhor saber as três de inexigibilidade cabo a rabo. Tá bom? Então, vamos lá ver as hipóteses de dispensa. Só vou ver aqui algumas, porque não dá para ler todos os dispositivos. Dispensa de licitação. A dispensa de licitação, pessoal, aí eu coloquei aqui, licitação dispensável ou facultativa e tem a licitação dispensada mais abaixo que ela é proibida. O que é a licitação dispensável? A licitação dispensável são aquelas hipóteses em que o poder público pode fazer licitação, mas a lei faculta. Faça se quiser. Por quê, professor? Vamos ler as hipóteses que vocês vão entender o porquê. Um, para obras e engenharia do valor já 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, que se refere ao convite, né? Lembra que eu falei que o convite era acima, deixa eu colocar aqui, convite, né, para até 380 mil, então se for 10% disso, 33 mil, ou para compras 176 mil, 10% disso, 17.600. Então, para obras e serviços de até 10%, até 33 mil de engenharia, ou para compras de até 10%, que é 17 mil do limite previsto e tal. Então, estão vendo que até esses valores que são pequenos, não é nem 33 mil não, que é do outro inciso, eu acho que é, enfim, olha o inciso 1 da letra A, não é o do 333 mil não, confiram lá. Enfim, então, para esses valores de obra de engenharia de valor muito baixo, ou para a compra de serviços de valor muito baixo, a administração pública pode contratar diretamente, sem fazer licitação, ela faz, abre um processo de dispensa, faz uma pesquisa também, por exemplo, eu quero comprar um violão, um violão é menos, tudo bem que tem violão mais caro, mas, em geral, um violão simples ele é menos do que 17 mil reais, tá? Então, a administração pública UFC precisa comprar violão porque vai utilizar no curso de artes plásticas, de música e tal. Então, quer comprar três violões, faz lá uma pesquisa na internet, violão marca tal, ou modelo tal, ou violão seis cordas e tamanho tal, né, que não coloca marca, desculpe. Aí, o violão seis cordas, aí tem empresa A 200 reais, 300 reais, empresa B 500 reais, então, compra o mais barato, tá? Ok? Aí, anexa, diz, ó, foi dispensado porque o valor é baixo e tal, e aí, junta os, os, as pesquisas do site da internet e compra. Lembrando que também tem o preço naquele portal de preços que a gente falou na aula passada, né? né? Cuidado para não comprar também acima do valor do portal de preços, tá? Então, para compras que o valor seja ínfimo, caso de guerra, caso de calamidade pública, só que as hipóteses de calamidade pública, pessoal, é só para compras de serviços que tem a ver com calamidade, por exemplo, na seca, às vezes, quando não está na seca, é declarada calamidade pública. Quando é declarada calamidade pública, não é necessário fazer licitação para aquisição de serviço de carro-pipa, porque tem a ver com a calamidade pública, mas se a administração pública quer comprar computador, não tem nada a ver com o computador com a seca, tá? A não ser que seja, sei lá, uma manutenção do computador que monitora chuva, né? Saiu até no jornal ontem, né, que o Tupan, acho que é Tupan, que é um equipamento do INPE, precisa ser atualizado e é mais de 50 milhões de reais e tal, tá? Ele que monitora toda a meteorologia do Brasil e o governo federal parece que não quer gastar com isso. Estava tendo uma crítica danada com relação a essa questão, tá? Ok? Então, está tendo chuva demais, aí é dispensado licitação para comprar colchão, para comprar algum tipo de medicamento e tal, ou seja, mas para as outras questões que não envolvem a calamidade pública, tem que ter licitação, tá? Sim, quando não acudiram, quando não aparecerem interessados na licitação, até de 8, é feita uma licitação, não aparece ninguém, por que eu vou fazer outra? Aí faz a dispensa, tá? Ou seja, são várias hipóteses, pessoal, várias hipóteses para compra ou alocação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades da administração, então a administração pública precisa alocar o imóvel, às vezes ela não faz licitação porque é o imóvel mais próximo do que ela precisa, lá na FEAC, Faculdade de Economia e Administração da UFC, digamos que eles queiram, sei lá, expandir, vai ter que ser para os imóveis do lado, né? Não tem por que alugar um imóvel para as finalidades da FEAC longe de lá, ok? Porque os alunos têm que se deslocar de uma aula para a outra, então tem que ser um imóvel vizinho, tá? Então são várias hipóteses, eu não vou falar todas elas, só aqui, 35, então são muitos índices, eu coloquei só uns aqui para enumerar, tá? Então aqueles casos do artigo 24 são as modalidades de licitação facultativa, dispensável, tá? Aqui, ela é licitação proibida, dispensada. Como assim, professor? Vamos ler as hipóteses, ó, então terminando, a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação, e óbvio será as seguintes normas, né? Então assim, quando imóveis, eu coloquei isso aqui, né? Depende de autorização legislativa, etc, tá? Tem que ter, dependerá de avaliação prévia, licitação, aí coloco aqui, ó, dispensada esta, no final do inciso primeiro, dispensada essa, nas seguintes hipóteses, a, da ação em pagamento, comandade de administração pública, que é da em pagamento imóvel, b, doação, permitida exclusivamente para o outro órgão da administração, se permuta por outro imóvel, desde que adquira os requisitos do artigo 24, tá? C, D, investidura, que é remanescente de obra, então, por exemplo, é feita uma, por isso que eu gosto da aula presencial, pessoal, é cansativo falar isso aqui com a Lugumit, eu gosto de desenhar, mas digamos que é feita uma desapropriação de uma, para fazer uma rodovia, né? Aí nessa desapropriação, meus amigos, digamos, que aqui é a minha casa, aí na desapropriação, eles pegam 90% da minha casa, fica só essa pontinha aqui, tá? Ou seja, se pega 90%, a administração pública vai ter que desapropriar tudo, porque não vai servir só essa pontinha da minha casa, aí eles desapropriam tudo, só que não vai ser utilizada essa pontinha, tá bom? O que é que ele faz? Essa investidura é vender para esse vizinho daqui, esse filete, tá? E não faz licitação. Por isso que eu gosto de desenhar no quadro, não sei se ficou bom para vocês entenderem aí eu colocando no meu celular, né? Letra E, venda a outro órgão, a entidade da administração pública, então, estou vendo, é proibido a licitação quando a administração pública quer doar para outra entidade da administração pública, ou na administração pública quer vender para outra entidade da administração pública, etc. Essas são as hipóteses de licitação proibida, não tem licitação, tá? Móveis, ali era de imóveis, imóveis é a mesma coisa, né? Permulta, vendas de ação na bolsa, venda de títulos, venda de produtos comercializados pela administração pública, olha o petróleo da Petrobras, etc. Enfim, anulação e revogação de licitação, não terminando. Pessoal, anulação e revogação de licitação é a mesma coisa de anulação e revogação de ato administrativo, já expliquei isso pra vocês. Então, assim, você anula como um ato administrativo se houver uma ilegalidade, licitação também se tiver uma ilegalidade, e revogação, revogação, eu também já dei hipótese na aula passada, revogação é por motivo de interesse público, é caso de conveniência ou oportunidade, mas eu coloquei aqui na letra A, por motivo decorrente de fato superviniente devidamente comprovado. Eu falei pra vocês, ah, faltou dinheiro, faltou dinheiro, não é motivo, porque na licitação não tem a fase interna, não tem que ter enfim, dinheiro, então não tem que revogar por falta de recurso, o orçamento já está aprovado, eu falei pra vocês, no caso você, que é feito uma licitação pra contratação de carro-pipa, lembra? Aí vem uma chuva e enche os açudes, as lagoas, os rios, isso é um fato superviniente, posterior. que justifica a revogação da licitação pra contratação de carro-pipa, tá bom? Ou seja, é uma coisa muito difícil de acontecer. Tá? E letra B, a critério da administração quando o vencedor, o ágil de catário, foi convocado, né, e ele não comparece. Então, a administração pública chamou o primeiro lugar, ele não compareceu, aí ela pode revogar a licitação, Como pode também chamar o segundo, o terceiro, mas aí a lei já diz que ela pode revogar, tá bom? Regime diferencial de contratação, esse que foi utilizado nessa lei, não vai nem falar, é para as copas, as, para a Copa do Mundo e para as, as Olimpíadas, eles meio que flexibilizam o procedimento do procedimento licitatório, né, eles colocam, enfim, uma contratação integrada, mas isso aqui vocês dão só uma lida que tem umas modificações aí em relação a critério de julgamento, que aqui fala em retorno econômico, isso aqui é importante, pessoal, porque, como já é uma lei nova, essas questões de retorno econômico já estão na nova lei de licitações, tá, então retorno econômico é muito importante, porque, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que um dos critérios da licitação é a, o preço, né, mais barato, mas nova lei de licitação, ela coloca assim, a durabilidade, tá, então às vezes você compra o mais barato, mas que ele não é tão durável, a nova lei já se preocupa com isso, nem sempre o mais barato é o melhor, tá bom, então é, enfim, pessoal, esse aqui é o conteúdo de licitação, vou interromper para a gente ir aqui tirando dúvidas.